Meu Deus, eu não tô acreditando. Mano, eu ganhei na loteria! Ô meu primo, quanto tempo! Ah, eu vim aqui te fazer uma visitinha. Até você? Ah, que saudade que eu tava de você. Mas eu nem te conheço. Amor, eu sempre te amei. Volta comigo! Melhor evitar a confusão.